Música Bom dia! Conta pra mim, como você amanheceu hoje? Ah, gente Esses problemas, né? Ah, tem problema que a gente tenta resolver Que dá vontade de esmagar, assim, né? A gente esmagar Tem uns problemas da vontade de torcer o pescoço É bem assim, de quebrar Mas a gente quebra tudo no joelho Quer saber? Quando você quiser quebrar alguma coisa Quebra no joelho Quebra na oração Quando eu digo quebra na oração A gente conta tudo falando com Deus Deus é que melhor vai entender E é que melhor vai se posicionar ao teu respeito Às vezes dá aquela vontade de falar tanta coisa, sabe? Vem bem aqui Dá vontade de vomitar mesmo? Fala não Deixa que Jesus toma a frente Você sabe, eu aprendi uma coisa Uma vez Eu ajudei alguém com algo Essa pessoa virou pra mim e disse Bispa, quero orar por você Eu me assustei Ela disse Deus Faz por ela o que ela faz por mim Age com ela exatamente como ela agiu comigo Eu arregalei os olhos assim Essa oração é forte Então quando você quiser Quebrar Falar alguma coisa com alguém Faz o contrário Ora por ela Mas você pode orar Senhor Faz exatamente com essa pessoa O que ela fez comigo Ela me tratou tão bem Né Senhor Então trata ela do mesmo jeito Faz com ela do mesmo jeito Recebe ela do mesmo jeito Senhor E assim Tenha certeza que Deus que é justo Que o trono de Deus É amor Mas também é justiça Ele vai se colocar Em visão A teu respeito É respeito da pessoa E aí Você vai saber Se você está certo Ou se você está errado Porque se a pessoa Vai ser tratada igual Te tratou Se ela te tratou bem Claro que Deus Vai tratar ela bem Lembrando que essa oração Serve para ambos os lados Então que você possa Aprender essa lição Hoje é quinta-feira 13 de maio de 2021 Eu sou a Bispa Virgínia Puda E eu trago para você A palavra do dia Eu quero te convidar para você Ser um mantenedor do ministério Hoje é a nossa live Na live passada Eu prometi 100 cestas básicas Elas já foram compradas Na próxima quinta Você vai assistir Na live Ao vivo O vídeo das pessoas Recebendo as 100 cestas básicas Eu quero te convidar A ser um mantenedor Desse ministério Que ajuda e abençoa Tantas pessoas O nosso banco é Santander Agência 0108 Conta Corrente 13 007019 Disto 4 CNPJ 40 35 86 87 1000 ao contrário 56 Que também é Pix Ajude o ministério A expandir ainda mais A palavra de Deus A gente tem um canal Mas o canal tem curso Tem toda uma equipe Que trabalha por trás de nós E nós ajudamos Muitas pessoas Como você sabe E hoje A partir das 20 horas Live Campanha Conquistando o Impossível Aqui no canal do Youtube E nas minhas redes sociais Com a cantora Pamela E o apóstolo Natanael Brito Hoje nós vamos Destravar No reino espiritual A teu favor Mateus capítulo 6 Versículo de número 1 Em diante Aliás Versículo de número 9 Em diante Diz assim Portanto Vós Orareis assim Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Tanto na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não nos induzas A tentação Mas livra-nos Do mal Pois teu É o poder O reino E a glória Para sempre Amém A oração Mais linda Que Jesus Ensinou Aos discípulos Aqui vem A continuação Do sermão Da montanha Jesus fala Sobre as esmolas Oração Genjum E aqui ele ensina O pai nosso Quando eu digo Pai nosso No nosso Eu já entendo Que é de todas As pessoas Ele engloba Toda a humanidade Nosso Não é uma coisa Só minha Não é uma coisa Só sua É nossa Só que tem uma diferença Eu posso ter algo Igual ao seu E o meu Ser tratado Diferente do seu Às vezes o meu É mais polido Do que o seu Ou o seu Mais polido Do que o meu Isso faz a diferença Eu estou querendo dizer Que o pai É nosso As promessas São nossas Mas para se aproximar Dele Para atrair A atenção dele Para receber as bênçãos dele Tem que polir Tem que polir A intimidade Meu paizinho Meu pai amado Ô papai querido Cada filho Trata o pai Do jeito Que tem intimidade E quando Jesus Me ensina Quando você Começar a orar Virgínia Quando você Começar a orar João, Maria Francisco, José Você começa Primeiro exaltando O nome do Senhor E quando nós Exaltamos o nome Do Senhor Ele se agrada E aí Jesus disse Peça para ele Venha o teu Reino Sobre nós O reino de Deus Sobre nós Só que quem tem Um reino É o rei Não é verdade? E o rei Governa Sobre o reino E quando eu digo Deus Meu pai Venha sobre mim O teu reino Eu estou dizendo Governa Sobre mim Reina Reina Sobre mim Senhor Você já prestou Atenção Nessa oração Venha o teu reino Não é só isso Seja feita A tua vontade Quando eu digo Pai Eu estou aqui O teu nome É santificado Na minha vida Eu aceito O teu reino Dentro de mim Eu aceito Viver Dentro das condições Do teu reino E venha Sobre mim A tua vontade Eu estou dizendo Porque foge Começa a me deixar Começa a me deixar tranquila Começa a me deixar Mais leve Quando a vontade Quando a vontade dele Entra na minha vida Eu sei que ele está cuidando De mim Nos mínimos detalhes Se você deixar Jesus cuidar de você Se você deixar o reino de Jesus Entrar em você A vontade do Pai A vontade do Pai A vontade do Pai Ser manifestada em você Esse reino Vai te trazer toda a paz Toda a proteção Todo o crescimento Toda a honra Todo o livramento Que você precisa Ele ainda diz assim Tanto na terra Como no céu Ele não começa no céu Quando Jesus faz a oração Para os discípulos Ele não começa dizendo Tanto no céu Quanto na terra Por que na terra Bispa? Porque é na terra Que Deus precisa Do nosso espaço Para trabalhar Quando Jesus diz Eis que eu estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu vou entrar E se há com ele E ele comigo Ele está dizendo Para o reino de Deus Se manifestar na terra Para a vontade de Deus Ser feita na terra Alguém tem que aceitar Alguém terreno Alguém humano Alguém homem Alguém mulher Alguém jovem Alguém idoso Alguém adolescente Então eu te pergunto Você está disposto A deixar a vontade Do Pai fluir O reino do Pai Vir Aqui na terra Como já é feita no céu A Bíblia vai dizer Que os 24 anciãos Adoram o Senhor 24 horas por dia Que os querubins E serafins Adoram E você Adora Continuando Ele diz Nos dá O pão De cada dia Só passa fome Quem não confia em Deus A Bíblia está dizendo Que nos dá O pão Nosso De cada dia Eu quero te dizer Que se você orar Com fé Tomando posse Do que tem aqui Para você Deus vai te dar O pão de hoje O pão de amanhã O pão daqui a um ano O pão daqui a dez anos Não faltará A fartura A abundância No teu celeiro Porque Jesus É o pão da vida E ele providenciará O que você precisa Para alimentar O seu corpo também E o seu espiritual Ele ainda diz Perdoa as nossas dívidas Mas tem uma condição Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores E agora entra Para mim Para você Alguém te deve Perdoa Hoje eu tive um exemplo Eu precisei perdoar Algo que fizeram comigo E eu disse Eu quero isso aí Para mim E Jesus disse Não, você vai dar Porque eu tenho Muito mais Para dar para você Então se alguém Tem alguma dívida Com você Agora eu quero te dizer Perdoa a dívida Porque se você Não perdoar Aqueles que te ofenderam Que devem para você Jesus também Não vai nos perdoar E não vai Quitar as nossas dívidas Dívidas espirituais Que nós temos Com o Pai E ele ainda diz assim Não me deixes cair em tentação Ou seja Eu sou tentado Em todo o tempo Em todo o tempo Os demônios Satanás Os meus inimigos Estão preparando Um laço Para me tentar Mas a oração é Não me deixes cair em tentação Mas me livra do mal Aí presta atenção No final Porque teu é o reino E o reino dele é aonde? Aqui Na minha vida Teu é o poder O poder dele é aonde? Ao meu redor Em tudo que leva Meu nome Em tudo que está envolvido A minha vida O reino de Deus O poder de Deus Está sobre mim E tua é a glória Quando o reino Quando o reino se manifesta Quando o poder se manifesta A glória de Deus Também se manifesta Então que você possa entender Essa mensagem Pai nosso É o meu pai É o seu pai E ele tem tudo isso Para entregar Para mim Para você Dentro de uma só oração Basta que a gente creia Eu espero você Hoje em 20 horas Aqui no canal do Youtube Na live Conquistando o impossível Eu quero junto com você Destravar No reino espiritual E no material Convida todo mundo Você tem o encontro marcado Deus vai fazer O impossível acontecer Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer O rosto dele sobre você Te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia